O emprego apoiado em mercado de aberto, as entidades privadas e públicas que não façam parte da administração direta de Estado podem receber sempre o apoio técnico e financeiro, portanto este emprego apoiado em mercado de aberto não é mais nem menos do que criar postos de trabalho e portanto é uma atividade profissional, a partir da criação deste posto de trabalho desenvolve-se uma atividade profissional, dirigir à pessoa com consciência e incapacidade e com capacidade de trabalho reduzida em postos de trabalho, em regime de contrato, com a duração mínima de seis meses, portanto integrados numa organização produtiva, numa prestação de serviços, sob condições especiais e às vezes até sobre a forma de enclave. Também uma nota muito importante, quando falamos de um emprego apoiado em mercado de aberto, estamos a falar de criação de um posto de trabalho, da celebração de um contrato de trabalho e que estes contratos de trabalho estão simplesmente ao abrigo da regulamentação geral do contrato de trabalho, portanto podem ser celebrados aqui contratos sem termo ou a termo, portanto não há uma legislação específica para o emprego apoiado no mercado de aberto, quando estamos a falar na celebração de contrato. Destina-se a todos os candidatos inscritos nos centros de emprego e que apresente uma capacidade de trabalho superior a 30% e não superior a 90% da capacidade normal de trabalho de um outro trabalhador nas mesmas funções profissionais. portanto, neste sentido, o objetivo deste programa é sobretudo, visa essencialmente proporcionar à pessoa com deficiência e incapacidade e com alguma capacidade reduzida de trabalho, o exercício de uma atividade profissional, o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias para a sua integração e sempre que possível que seja definido num regime de horário de trabalho normal, num horário diurno eventualmente. A criação de postos de trabalho, como já foi referido, depende sempre de uma utilização do IFP. Esta candidatura é aberta, ou seja, está disponível em qualquer momento do ano, qualquer empresa que, assim entender, pode apresentar a candidatura, como através do centro de emprego, ou então em formulário próprio, ou então em formulário próprio este que está disponível no IFP online. Os apoios técnicos, que são sempre prestados por um centro de recursos, não sei se a SPEM tem hábito, não aqui em Lisboa, mas ao longo das suas valências a nível nacional, se tem hábito de colaborar e de recorrer aos nossos técnicos nos centros de emprego, aos nossos interlocutores, que podem eventualmente fazer a ponto com estes centros de recursos. E, portanto, este apoio técnico vai desde a informação e orientação profissional, o apoio à colocação, adaptação dos postos de trabalho, já aqui mencionado, seleção de trabalhadores, avaliação da capacidade de trabalho, se eventualmente a pessoa não apresentar um atestado nos e-usos, e ainda o acompanhamento pós-colocação. O acompanhamento pós-colocação já foi aqui falado, da sua importância, não vou falar nele, ressalvando aqui que a entidade empregadora, se não tiver uma equipa dentro da sua própria gestão de recursos humanos, uma equipa constituída por técnicos das ciências humanas ou sociais, e que, se não tiver de facto esta equipa constituída, pode recorrer, através da candidatura, a que faz, efetivamente, este acompanhamento pós-colocação, até uma duração máxima de 36 meses. Os apoios financeiros do IFP, neste âmbito do emprego apoiado em mercado aberto, podem ser, de alguma forma, aqui também atribuídos de forma proporcional, ou seja, em função da capacidade normal de um trabalhador, para um imposto de trabalho, de acordo com a graduação da sua capacidade, não podendo ser inferior à remuneração mínima nessa alternativa. Portanto, tem que ser, efetivamente, também, aqui constatada esta situação. O valor a pagar ao trabalhador deve ser idêntico ao do outro trabalhador nas mesmas funções e com uma diferença, não é, a que seja compensada pelo idêntico. E, portanto, neste quadro é mais fácil de percebermos como é que foi feita a compartilhação do IFP nas remunerações de cada trabalhador, é dividida nestes quatro escalões e, portanto, e também sempre em função desta variável da capacidade de trabalho, e que nós vamos compartilhar 10% da remuneração do trabalhador, se a capacidade de trabalho for entre 75% e 90%, atribuindo o limite máximo a 25% do IAGE. Ou seja, podemos atribuir, efetivamente, o 10% do valor da remuneração, não ultrapassando 109 euros, e o mesmo se faz sucessivamente para o escalão 2, 3 e 4. A compartilhação financeira nestas remunerações pode aumentar ou diminuir, sempre em função da capacidade de trabalho, porque ao longo do tempo da realização do trabalho e da manutenção do mesmo, são refeitas avaliações, portanto, a capacidade de trabalho é sempre fixada pelo IFP, com base em avaliações e com base, obviamente, nas funções do corpo e na estrutura do corpo, efetuada pelos centros de recursos, que no fundo são estruturas de apoio e de suporte aos centros de emprego, com esta capacidade específica de avaliar a questão da capacidade de trabalho. Em simples, para terminar, neste quadro aparece aqui, de facto, nestes 4 parâmetros, como é que o emprego apoiado em mercado aberto é desenvolvido, a sua demoração quanto ao apoio, até que o trabalhador tenha uma capacidade superior a 90% e que preside para o mercado de trabalho normal, é esse o fim, também, que se pretende. Os contratos têm que ser sempre um contrato a termo certo e sem termo, para as pessoas com capacidade de trabalho entre 30% a 90%, e o IFP compartilha sempre, de acordo com aqueles 4 escalões evidenciados naquele quadro anterior, a porcentagem da remuneração e a contribuição da segurança social, também em função desse escalão. Os centros de recursos, ao longo, digamos, de todo este trabalho de emprego e qualificação, desenvolvem sobretudo estas 3 etapas, a etapa de informação, avaliação e orientação, a etapa do apoio à colocação e a etapa também do pós-colocação, que não vou estar aqui a explicar, porque já foi também partilhada esta experiência pelos oradores aqui presentes. E, no fundo, deixar aqui um pouco a importância dos intervenientes no acesso ao mercado de trabalho. Coloquei aqui o SPAM também pensando nas suas valências ao nível do país, na forma como poderão, eventualmente, também recorrer junto dos serviços de emprego, às pessoas que estão inscritas ou, eventualmente, até podem, das pessoas que acompanham, podem indicar porque não fazer a inscrição no centro de emprego, porque até mesmo, muitas vezes, as candidaturas aparecem no IFT, porque são os próprios que estão à procura de emprego e que vão adotar essa necessidade junto das entidades empregadoras. Às vezes, ou conhecem alguém através da junta, dos contactos fazem, na autarquia, que vão e disponibilizam-se para que possam ser integrados num projeto sem, num projeto de contrato de emprego e inserção, ou uma entidade empregadora que necessite, eventualmente, também, de alguém recém-qualificado. E isso não tem que ser uma pessoa jovem, porque os estágios também são atribuídos às pessoas que têm qualificação até no âmbito da reconversão profissional. Portanto, isto para dizer que todos estes serviços em conjunto trabalham também nestas etapas de sensibilização às entidades, o apoio para celebrar candidaturas, a avaliação da capacidade de trabalho e a celebração dos contratos também. E, por fim, fica aqui também onde é que estão os nossos centros de recursos, quem são os nossos interlocutores. Todos os serviços de emprego no IFT têm um técnico de emprego responsável pelo acompanhamento às pessoas com deficiência. E também o balcão online, hoje em dia, do IFT, onde as empresas podem apresentar as suas ofertas de emprego. Portanto, não haver necessidade de deslocação direta ao serviço de emprego. E, portanto, deixo-vos aqui também os meus contactos da PE, portanto, da minha direção de serviços, da promoção do emprego, o meu contacto, para algumas questões que também sejam necessárias, alguma resposta com a qual eu não consiga aqui responder no idiato, mas há sempre um e-mail para continuarmos a conversar. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.